Top salve rapaziada, Geração Gamer de volta, mais um vídeo pro canal e a gente já fez a Copa de 2006, se você não tá ligado dá uma conferida aí nos vídeos de experimentos. E hoje estamos voltando na Copa de 2010 pra tentar levar o Hexa aí pro Brasa e eliminar a Holanda, já que nas quartas de final na vida real o Brasil fez 1x0 com o Robinho, mas tomou uma virada em falhas de Júlio César e Felipe Melo. A Holanda de Snyder passou por 2x1, olha só como era as oitavas de final, as quartas aliás, naquela Copa de 2010, Uruguai vs Gana, Argentina e Alemanha reeditando a Copa de 2006, já que eles se enfrentaram também nessa fase. E tinha Paraguai vs Espanha, além é claro de Brasil e Holanda. E diferente das outras vezes que a gente gravou sempre mantendo a mesma seleção que disputou na vida real, né, os mesmos jogadores, dessa vez a gente colocou aqui o Ganso e também o Neymar. Pra quem não se lembra ou quem não tava nascido naquela época, o Neymar e o Ganso foi muito pedido pelos torcedores brasileiros e o Dunga, o nosso treinador, acabou não levando nenhum dos dois. E muita gente falou que se talvez o Neymar tivesse e o Ganso que tava jogando muita bola, o Brasil poderia ter levado o Hexa. Então vamos ver se isso pode ser verdade. Aí eu vou deixar o Jefferson que catava muito lá no gol do Botafogo como nosso goleiro titular. Outro detalhe que a gente tá jogando aqui no Playstation 2 com os gráficos no talo também, através desse simulador a gente consegue rodar 8 vezes mais a resolução original do jogo e chegamos próximos do 4K. Já detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora, mano. Bola rolando 5 minutos contra a Holanda. Vamos Brasa, já tentar o primeiro ataque, bola ali no Robinho, foi pra finta, a marcação da Holanda já tava ligadaça. Vocês talvez não perceberam, mas a gente nem levou o Felipe Melo e o Júlio César, que foram os dois caras que falharam. Só que aí olha a Holanda, jogando no Beira Rio, Holanda faz 1x0, mete bola lá na rede com o Van de Varte, era um grande jogador. Vamos tabelar com o Marcelo, já passou o Neymar, ele tá com a número 7 nessa Copa. Vai mano, encara, nossa! 360 pra cima da marcação, o holandês chegou atropelando, moleque. Vamos bater lá, rasteirinha pro Marcelo. Já tem opção na área, o tapa no ganso. Eu já preparava pro chute. Marcelo briga, sobrou no Pato, Alexandre Pato! Oh, que defesa do Van de Sar, o goleiraço da Holanda. A gente chegou mano, e quase empatamos. Detalhe que olha só, é a Copa com a bola, né? A Giabulani, aquela bola da Copa de 2010, muito questionada pelos goleiros. Alexandre Pato já viu o Neymar, tocou na frente, marcação ali em cima do holandês. Neymar, vamos pra cima Ney, vamos Ney, vamos Ney, bati pro gol solto, a bomba. Bola na área, passou do primeiro, não, do segundo. É o Runtelar mano, 2x0 pra Holanda, olha só, cruzamento do Snyder, jogadaça. E o Runtelar, o Runtelar, já meteu lá dentro. Alexandre Pato passou do primeiro, vai sair na cara do goleiro, 3, holandês e dele gira bonito. E volta lá dentro, golaço do Pato. Alexandre Pato diminui, o Brasil volta pro jogo, vamos acreditar moleque. Ainda tem muito jogo pela frente, boa jogada individual. Olha só, eram 3 holandeses, não tinha ninguém do Brasil. A gente limpou os 3 e bateu na rede que tacou um logo mano, do Internacional. Pato, Pato consegue passar do primeiro ali, adiantou essa posse de bola. Tem aí o Ganso, PH Ganso viu o Neymar, posição legal do Neymar, bateu, voltou. Pato, foi bom, foi bom mano, foi bom. Empatamos a parada toda. Eu jurava que esse chute seria pra fora, hein. Por quê mano, a rede não dá pra ver, né. Com desenho do Internacional ali, tá de brincadeira. Mas olha só, Alexandre Pato estufa as redes. É, seleção brasileira faz o gol do empate. Quem acreditava, comenta aqui embaixo. Lembrando que em 94, quando o Brasil eliminou a Holanda, foi tipo isso. Só que o Brasil fez 2 a 0, a Holanda foi lá, empatou. E depois o branco meteu um míssil quase do meio campo. E o Romário, mano, desviou ali na cobrança de falta do branco. O Brasil fez 3 a 2. Jogaço foi aquele, mano, histórico, né, de Copas do Mundo. Tem bola lançada, olha o Neymar, último lance do jogo. Pênalti, pênalti, pênalti. Ele vai, ele vai, ele vai dar pênalti pro Brasil. E o Vanderruel foi expulso. O Neymar provocou o pênalti. E é ele na bola, partiu o Neymar, vamos lá, garoto. Dentro, gol do Brasil, Neymar Júlio. No início da carreira, na Copa de 2010, ele não foi na vida real. Mas a gente convoca ele junto com o Ganso. Eram os dois mais perdidos ao lado do Ronaldinho Gaúcho. Mas o Dunga não levou nenhum dos três. A gente levou pelo menos aí o Ganso e o Neymar. Neymar botou lá dentro, moleque. Caraca, véi, que jogo. Quartas de final, 3x2 pra cima da Holanda. Mesmo resultado do Tetra, né? A gente eliminou a Holanda nas semifinais. Aliás, nas quartas, por 3x2. Depois venceu a Suécia por 1x0. E a Itália nos pênaltis. Olha o Pato metendo dois. Neymar provocando o pênalti. A expulsão do adversário. E ainda fazendo o gol na cobrança. Ah, mano, olha a cara de novinho do Neymar. Olhando aí quem passou, cara. Deu realidade, né? O Uruguai também passou depois da defesa do Soares. Quem se lembra, comenta. Quem tá ligado na história sabe que o Soares é o atacante, né, mano? Hoje tá no Grêmio. Mas ele defendeu uma bola com a mão. Salvou o Uruguai do segundo gol. Se eu não me engano. Que eliminaria, é claro, né? E, mano, deu bom depois, né? Ele foi expulso. O Uruguai passou. E olha só. A Alemanha também eliminou a Argentina como na vida real. Assim como a Espanha. Então, tirando a gente, mano, tá tudo normal. Vamos encarar agora o Uruguai nas semifinais. E tem a Alemanha versus Espanha. Que tinha o tic-tac. O melhor futebol daquela época. Tá, tem bola. Marcelo tirou. Voltou de novo. A seleção uruguaia no ataque. Aí, Luizito Soares vai pelo alto. O Jefferson defende a testada do Loco Abreu, moleque. Loco Abreu metia gol, né? Na época aí do Botafogo também. Aí, o Pereira na linha de fundo. Cruzamento fechado. Defesa brasileira corta. Amérez Ganso tá passando o Robinho. Linda bola pra ele. Cavadinha no canto. Chutamos muito embaixo. Mais uma jogada na área. E a batida sem noção. A marcação. O Loco Abreu chegou de novo. E pra quem tá curioso por tá ali só esses desenhos aí do logo nas redes do Inter. O nome do jogo é um patch criado pela locadora Grêmio. Aí tá ali o Internacional. Também não entendi, né? Mas segue. Vamos lá. Robinho. Já pintou. Tocou no Ganso. Nossa senhora. Boa, Ganso. Aí com o Dani Alves. Vai fazendo o giro. Botou na frente. É pra fazer a jogada de cruzamento. Tentei dar mais um drible. Bola pro Robinho. Nossa. Pegou pra quebrar, velho. Pra quebrar o Robinho. O Juizão não gostava de dar falta, não. Vamos bater essa com dois. Dani Alves e Ney. Dani deixou. O Ney mandou pro Pato. Não acha nada. Sobra brasileira ainda. Vai, Marcelo. Aí no Pato. Cabelinha. Vai, Pato. Ele tava jogando, né, mano? Pelo menos aqui no Bomapete. Adiantou errado. Voltou de novo com o Alexandre Pato. Linha de fundo. Olhou. Caprichou. Não passa, mano. Mais uma aí do Uruguai. Bola na área. Passou. Que isso? Que isso, louco, Abreu. Novamente o camisa 13, Uruguaio. Lá tem bola lançada pro Neymar de novo. Reta final do jogo com o Neymar. Ali é um perigo danado. Tocou do Pato pro Ganso. Defesaça do goleiro uruguaio. Saiu mal aí a seleção uruguaia. Tapa de qualidade do Hermione. Sim. O profeta marca pro Brasil. Nos acréscimos depois de quase fazermos ali na jogada do Neymar. A saída equivocada dos uruguaios. Olha a qualidade segurando o R2. É só chapado, irmão. 1 a 0 pra cima deles. A gente vai chegando a final da Copa de 2010. Aqui no Bombapete. Será que vai dar bom, mano? Será que a gente leva esse Hexa? Uruguai ainda tá tentando. A gente segue marcando. Rasga de qualquer maneira. Voltou, né? Voltou. Mais uma. Peguei com o Thiago Silva e que se dane o resto. Volta pro Uruguai. Cristian Rodrigues bateu direto pra fora. Fim de jogo. Robinho comemora. O Brasil elimina a seleção uruguaia que vai disputar o terceiro lugar. E a gente vai disputar a final. E deu a lógica nova. Olha só a Espanha, velho. O tic-tac lá com o Inês, da chave. Um time maço, né? Ovidia, Davi Vila, Uruguai 5x0 tomaram, né? Depois 5x0 na Alemanha. Vamos encarar essa super seleção espanhola. E vai ser difícil, né? Era metade jogadores do Real, metade jogadores do Barcelona. Ah, agora sim botaram no estádio mais maneirinho, né? O Old Trafford. Vamos pra essa decisão da Copa do Mundo finalíssima. Seleção espanhola, velho. É uma penca de jogadores bons. Xavi Alonso, Xavi e Iniesta. Tinha ali o Davi Vila, o Fernando Torres também estava por ali. Tinha o Cunhol na defesa, nem se fala. O goleiraço Iker Cacilhas. Uma lenda aí do futebol mundial. Sérgio Ramos, olha o lançamento. O que é isso, goleiro? O Jefferson. Ah, graças a Deus. Graças a Deus ele estava impedido. Que lançamento do Sérgio Ramos. Vem a Espanha tentando aí com o Fernando Torres. E o Ninho, como era conhecido, bateu pra defesa do Jefferson. E o Davi Luiz sai com a cabeça erguida. Bom passe ali pro contra-ataque, hein? Pode encaixar agora. PH. Já. Nossa senhora. Vem, ninguém encosta pro Ganso. Hernanes. Recuperou. Vamos lá, Profeta. Acha o passe pro Ney. Ney já olhou. É o Pato dominando e perdendo. Marcação deles é a pelona também. Não é só o ataque, não é só o meio campo, não. Tá acabando o jogo. Brasil ainda busca. Vamos lá. De pé em pé, cara. Vamos fazer o nosso tic-taca. O tic-taca BR. Ramírez. Que bolão do Ramírez pro Ney. Aí tem. Neymar pra cima deles. Vamos, Ney. Caramba. Não dá espaço, né? A marcação vai até o fim. Ramírez de novo. O Ney passa. Recebe essa. Vai, Neymar. Vai no quadrado no R2. Bola colocada. E tira. Rasga a defesa espanhola. Fernando Torres botou na frente e bateu. Guardou. Guardou. Gol da Espanha. Fernando Torres. A gente tentou de todas as maneiras fazer o corte ali antes. Ele já girou sobre o zagueiro Thiago Silva. E meteu essa. Olha aí. Mano do céu. Tem bola. Aí o Neymar. Já pintou. Conseguiu passar. Botou ela na frente. Vai, Neymar. Solta a bomba. Cacilhas. Defesaça do goleiro espanhol. Na jogada individual do Neymar Júnior. Vai todo mundo do Brasil para a área. Escanteio. Neymar para o Robinho. Vai sobrando no Ramírez. Dominou. Mandou. Cacilhas de novo. Inacreditável. O goleiro espanhol. Olha o pombo sem asa que ele pegou. Suizão vai dando mais um ataque. O Ganso partiu para cima. Chegou para bater. Foi travado o Hernandes. Hernandes. Golaço. Que golaço do profeta. Empatamos. Eu não acredito, moleque. Dessa vez a gente conquista o Hexa. Dessa vez vai. Olha só. O Ganso prepara. O Sérgio Ramos salva. Mas a bola sobra na feição. Na medida. Para a gente chegar metendo uma traulitada com o Hernandes. Empatamos. Suiz deu uns 10 minutos de acréscimo. Mas a gente conseguiu. E ainda vai ter mais um ataque para a Espanha. Emoção a flor da pele aqui. O Dani tenta. Sérgio Ramos está lá na frente já. Aí a Espanha chega. É onde mora o perigo. Vamos Ramirez. Não deixa cruzar. Passou fácil do Ramirez. Aí não. Vai Marcelo. Fecha Ramirez. Vamos Brasa. Não dá espaço para o cruzamento. Ela vem para fora. Impressionante. Inacreditável. Vamos para a prorrogação na final da Copa do Mundo. Uma alteração só no Brasil. Então o Tardelli no lugar do Pato. Vamos lá Brasil. Olha aí. Já tem bola na frente. Na boa. Na moral para o Ney. Vai no quadrado. X vai. Preparou. Fintou. Voltou para o Tardelli. Defesa espanhola. Rasga de qualquer maneira. Neymar na batida. Tem alguém para bater curta. Tem o Marcelo. Então vai. Passa Ney. Toma. Toma a bola lá atrás do Ramirez. Ainda com o Brasil tentando. Ramirez deixou no chão a zaga espanhola. Vamos. Vamos. Quem passa para receber o passe. Boa bola no Ganso. Agora para girar. Não tem como finalizar. A marcação está em cima. Ganso preparou. Na trave. Na trave. 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 Na trave. Trave mano. Olha aí a nossa virada. Por muito pouco ela não acontece. Vamos lá então. Em emoções a flor da pele. No segundo tempo da prorrogação. O Brasil buscou o gol no finalzinho. E a gente agora na prorrogação tem a chance de vencer. Já mandamos uma na trave com o Ganso. Aí tem o Ramirez. Escapou da falta. Vamos abrir o jogo para o Marcelo. Para ele descer junto. Está passando o Neymar. Neymar deu uma freada. Não sei o motivo. Era para ter passado junto. Mas aí tem bola no Ganso. PH. No Hernandes. Olha o Profeta pintou. Já achou o Tardelli. Devolveu para ele. Vai para o meio. O Neymar prepara. Bate. Defende. Olha. Rebote. Robinho. Robinho. Gol do Brasil. Pode ser o do Exa. Ele que fez na vida real contra a Holanda. No 2x1. O Brasil começou na frente naquela época. Depois falhas e falhas. A gente foi eliminado. Graças a Júlio César e Felipe Melo. Agora o Brasil faz o segundo. Mano. Mas aí já tem a Espanha na frente. Fernando Torres. Ah, para. Ah, para, velho. Na boa. Fernando Torres perdia gol pra cacete na vida real. Aí nessa ele me manda uma dessa. Uma sapatada no cantinho do Jefferson. A Espanha empata o jogo. Que final de Copa do Mundo. A mais absurda de todas. Só perde aí pra França e Argentina em 2022. Eu acho. Mas ainda temos mais uma possibilidade. É com o Neizinho. Neizinho. Botou na frente. Vem que vem. Olha o Brasil pra matar. O jogo vai rolando pra trás. Vai fazer. Travado. Na hora da assistência pra finalização, moleque. Último lance. Vamos pros pênaltis. Vamos lá então, rapaziada. Diego Tardelli quem começa. Cobrança boa, mano. Rasteirinha no canto. 1x0. Aí o Lorente. Pra bater pros espanhóis. Vamos, vamos, vamos. Ah, mano. O maluco meteu ela no meio, véi. Vamos, Ney. É contigo, Neymar. Boa. No ângulo. Chutaço do Ney. 2x1. Fernando Torres. Fez o gol de empate que levou essa partida pros pênaltis. Na prorrogação no finalzinho ele fez. Vai, Jefferson. Vai, Jefferson. Jefferson. Pulamos as duas naquele canto. E agora a gente pega. Brasil em vantagem. Robinho na bola. Pra fora. Pra fora, Robinho. Caramba. A Espanha pode empatar. E é com o Cracassi, né? Iniesta. Na bola. Defendemos de novo. Jefferson demais. Pegador de pênaltis. Pegou muitos do Flamengo no Campeonato Carioca. Aí o Ganso. Vem na bola. Na qualidade. E o Brasil pode levantar a taça caso a gente defenda essa. Se perder, já era o Brasil Exa. Vem pra bola. Sesc Fabregas bate. Mas temos mais uma chance, cara. Nos pés do Hernanes. Aí o Profeta. Vem na batida. Acabou. Conseguimos o Exa aí em 2010. Voltando aí no Bombapete. Depois do Brasil na vida real perder por 2x1 pra Holanda. Numa virada. O Robinho fez 1x0. Depois Júnior, César e Felipe Melo falharam. E o Snyder fez a festa. Mas hoje não. Hoje deu nóis. E tá ali a taça. Não tá sendo a da Copa do Mundo. Porque tem a Copa do Mundo inteira. Mas como vocês viram, eu já comecei nas oitavas. Eu tive que fazer em cima da Konami, né? Do troféu da Konami. Onde você edita quantos times vão começar. Já que a gente foi nas quartas, mano. Tá aí. Brasil conquista a Copa do Mundo. Tamo junto sempre. Curtam os dois vídeos da tela. Confiram na playlist experimentos mais jogos. Jogando Copa de 2022, 2014. Sendo goleiro. Jogando com o time inteiro. Sendo o Neymar. Tem a de 2006 também. Muita coisa maneira. Tamo junto.